Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é a caixa da Eudora, o segundo pedido do ciclo 15. Aqui tá a minha nota, já abri, já conferi. Vou mostrar pra vocês tudo embalado, o jeito que tá. E depois eu vou pausar pra poder mostrar cada coisa, né? As coisas que eu ainda não mostrei nos outros vídeos. Vou começar pelas amostras. Eu pedi três demonstradores desses daqui, ó, do chique. É o chique normal, ele tá 50 centavos, né? No caso, 49 centavos lá no site. Eu já deixei o código dele no primeiro vídeo que eu fiz do ciclo 15. Eu vou deixar o link passando aqui em cima, caso vocês não tenham visto ainda. Pra quem quiser pegar o código lá. Pedi três do... Esse aqui é o quê? Ai, meu Deus. Do Diva. Porque eu tenho o Diva em pronta entrega, né? Vocês viram na minha outra caixa. Tá pra me distribuir aí, pra ver se vendo logo. E a minha reta colorida, porque eu tava fazendo vídeo hoje cedo de esmaltes novos. É por isso que tá assim. E peguei esses quatro aqui do Trip na Estrada, porque eu também tenho dele na pronta entrega, né? E aí, quero vender logo, né? Se Deus quiser, quero liberar esse estoque aí que eu tô aqui no Natal. Então, pedi quatro desses. Todas esses aqui que eu mostrei, gente, tá? 49 centavos lá no site. Peguei também três do Aura em turquesa, né? Um pacotinho desse aqui. Acho que foi só um desse. Ó, um do Rubra, porque esse aqui é maravilhoso, gente. Eu tô apaixonada por esse Rubra aí desde antes. Deve ser de estar com a nova embalagem. E peguei dois desse do Aura em jardim fascinante. Porque eu faço uns aqui. Ó, dois. Esses daqui é R$1,99 cada, com três unidades. Esses daqui e esses daqui também. E eu vou deixar os códigos pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? Quem quiser pedir. Eu pedi mais porque eu tava com uns aqui, e aí eu acabei distribuindo, né? Porque final de ano eu sempre divulgo mais pra vender logo. E também porque eu vou fazer umas lembrancinhas pras minhas clientes VIP. Já comentei isso com vocês em algum vídeo. Então eu vou precisar dessas amostras pra botar. É por isso que eu comprei, porque eu tinha pouco aqui. Eu recebi isso aqui, é a Necessaire de Viagem. É o Organizador de Viagem, o nome. É o Organizador de Viagem, que é o segundo nível. A gente recebe isso aqui no segundo nível, pedindo em estojos. Que eu acho que é R$750, se eu não me engano. Disseram, eu recebi um e-mail dizendo que ela tava em falta, mas ela veio. Depois eu já abri, olhei e fechei de novo. Mas eu vou abrir depois pra mostrar pra vocês. Essa é uma bolsa do Chique. Já mostrei também no outro vídeo. Mas depois eu abro aqui pra mostrar. Porque o outro vídeo eu acho que ficou muito escuro. E agora como tá melhor a iluminação. Se bem que já começou a chover, daqui a pouco escurece. Mas como tá melhor a iluminação, eu vou mostrar pra vocês de novo. É porque eu pedi um kit chique. Eu fiquei com medo da bolsa acabar, né gente? Porque o bracelete acabou. Essa aqui é uma bolsa do kit turquesa, Aurenturquesa. Ela é grande, gente. Ela é linda também. E eu pedi um kit Aurenturquesa, que veio o sabonete e a colônia. Esse kit, gente, foi que eu peguei com o cupom da Premiere. Já disponibilizei o primeiro vídeo que deixa. Eu vou deixar também passando aqui nos cards o vídeo da Premiere Digital. Pra quem quiser assistir. Eu não lembro agora qual, porque eu já assisti uns três. Mas eu lembro que o primeiro vídeo dá um cupom de desconto. Que você paga mais barato nesse kit. Né? Bem em conta mesmo. E eu peguei ele e aproveitei. Por quê? Eu vou fazer sorteio pras minhas clientes. Eu faço sorteio de fim de ano. Já comentei isso com vocês. Então eu sempre sorteio. Um kit da Avon, um kit da Eudora, um da Corês e um de maquiagem. São quatro kits. Esses quatro kits é pra quem faz compras. Eu estipo um valor, por exemplo. 50 reais em compra. Cada 50 reais em compra ganha um número. É acumulativo durante o mês, né? De dezembro. E quem compra estojo, né? Independente do valor do estojo, ganha dois números. Por quê? Que é pra promover a venda do estojo. Pra mim não ficar com o estojo aqui encalhado depois que passar Natal. Pra vender logo tudo no Natal mesmo. E depois, assim, quem tiver interesse... Eu já postei aqui também, gente, uns vídeos explicando como é que eu faço sorteio. Mas aí quem tiver interesse, saber como é que funciona melhor, é só deixar aqui nos comentários. Que depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês lá como é que tá o andamento aqui do meu sorteio de Natal. Conforme começar lá, né? Que eu acho que já tem até algumas vendas já de estúdio de Natal. Então já deve ter lá. Então esse estojo, esse kit aqui no caso, vai pro sorteio. E foi ótimo eu ter ganhado esse desconto, porque eu pago bem mais barato. E eu sempre coloco um lançamento, gente. Que é pra incentivar as pessoas a quererem, né? Participar também. Eu ganhei essa colônia aqui, que é o terceiro nível, que acho que é mil reais em estúdios. Eu ganhei essa colônia com essa máscara aqui. Essa máscara é a Turbo Soul. Então isso aqui, assim, eu acho que eu já até vendi essa máscara, se eu não me engano. Tá vendo? Porque essa daqui eu vendo mais do que aquela outra dupla que está em promoção. Então eu ganhei, isso aqui no caso é brinde, então o lucro é 100% meu. E essa colônia aqui, eu já tinha comprado na Black Week, vocês devem ter visto no meu outro pedido. Os hidratantes dessa linha. Então eu já vou fazer um kit da colônia com hidratante. Até mesmo por isso que eu pedi. Primeiro porque a bolsinha é pequena. Pra mim não tem serventia. Eu sempre ganho muito dessas bolsinhas pequenas. Inclusive fico com um monte aqui que eu faço sorteio pra cliente. Porque pra mim não tem serventia. Que eu ando com a mala, né, com a casa praticamente na bolsa. E como eu já tenho muita, pra mim eu ia ter que fazer sorteio de novo. Preferi pegar, no caso a colônia, né, pra fazer o kit e o coiso pra vender. Ou eu peguei um kit do Aurem Turquesa que era pedido de cliente. A cliente na verdade que só a colônia. Mas aí eu peguei o kit, né, que é esse aqui, ó, que vem com a bolsa no caso. Que vem com essa bolsinha. Que era pra poder fazer sorteio. Quer dizer, não sei se eu vou sortear a bolsa, não sei o que eu vou fazer. Mas eu aproveitei. Ela pediu só uma, mas eu aproveitei pra pedir o kit com uma coisa. Peguei quatro caixas dessas de sabonete. Porque eu tô sem nenhum sabonete aqui da Florá. E inclusive, os sabonetes que eu tinha. Eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado os sabonetes pra fazer kit. Apareceu uma encomenda aí de última hora. Uma professora aí que é minha cliente. E ela queria fazer uns mimos, né, pra poder dar pras... Pras amigas lá do serviço. E eu não tinha sabonete nenhum que eu tinha usado pra poder fazer aquelas lembrancinhas. Então eu tive que desmanchar aquelas lembrancinhas porque ela queria só sabonete. E vendeu os sabonetes e fiquei sem sabonete nenhum, né. Graças a Deus por isso. Então eu comprei mais três caixas. Não sei se eu vou vender assim. Mas eu vou desmembrar pelo menos umas duas pra poder fazer o kit. Peguei um kit desse aqui também. Velvet Premium. Porque sabonete é uma coisa, assim, que sempre vende. Caso eu não consiga vender assim, eu vou desmembrar ele. Fazer outros kits e não ser ainda. É muito cheirosa essa fragrância. E eu achei lindo esse sabonete. Se eu não conseguir vender assim, eu vou desmembrar e tentar fazer outros kits. Porque eu sempre vou inventando, sabe, gente. Aqui a colônia, né, que vem com a bolsa do kit. Essa colônia eu tinha pego em pronta entrega, né. Como eu disse, que eu tava com medo da bolsa acabar. Eu sabia que ia vender, mas eu já vendi. Já tá vendido, então. Isso aqui é um pedido de cliente. Que é o CC... Ou o CC Cune, não. Esse é o clareador de sinais. Tá em promoção também. Uma promoção ótima. Esse aqui é muito bom. Eu uso dele. E são dois pó compacto bege. Beige escuro. Os dois são bege escuro. Tá em promoção também. É cliente diferente. Olha a embalagem dele, como é que é. Vou... Aí eu abro do lado errado. Quebra devagar. Ó. Agora, ele não vem direto. Vem essa esponjinha, mas ele não vem mais direto. Vem um lacre aqui, ó. Mas olha a cor dele. Como é que é. Eu sempre tiro foto. Eu já tenho desse do bege escuro. Mas quando vem cores novas de pó, eu sempre tiro foto, gente. Pra que as próximas clientes for comprar, poder tirar a dúvida. Inclusive, consegui vender esses assim. Porque eu já tinha uma foto dele. A comparação entre ele e o caramelo. Que as pessoas confundem muito. Ah, é. Tinha isso aqui de amostra também, que eu esqueci. Pedi uma amostra de blindagem. Que teve uma cliente aqui me procurando. Já não tinha nenhuma. E duas do Ciaje, né. Que as Venece. Porque eu tenho um kit aqui do Ciaje. Pra vender. De shampoo condicionador. Que tava perdido. Eu nem sabia. Agora mexendo, né. Pra ver o que eu tinha lá. Pra montar kit pra Natal. Que eu achei. Então, eu vou também dar isso aqui. Pra poder vender esse kit. Veio uma caixa de presente. P. Que eu acho que é um do kit Aurin. E seis sacolas. Esse daqui. Né. Que as sacolas. É do kit chique. Ó. Deixa eu ver. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. É isso. Seis sacolas. E o meu espelho veio aqui, ó. No cantinho. Toda amassadinha. Foi isso. Eu vou dar um pause. Pra poder abrir as bolsas. Pra mostrar pra vocês. Já volto. Voltei. Vou começar mostrando as bolsas. Essa aqui é sempre a que reflete mais. Essa é a do chique. Já mostrei pra vocês antes. Mas vou aproveitar que tá mais claro o vídeo pra mostrar. Ó. Aqui minha mão. Ó. Peguei aqui dessa parte aqui. Ó. Pra vocês verem. Ela é do tamanho da minha mão. Gente. Essa bolsa é grande. Ela cabe bastante coisas. A alça dela vem aqui dentro, né. Vou até olhar depois melhor. Pra ver se veio com algum defeito. Porque eu vi algumas representantes reclamando. Que a bolsa veio com a alça com defeito. Mas três pelo menos. A minha outra primeira que eu pedi não veio. Ó. Ela é roxinha por dentro. Agora vocês vão conseguir ver melhor. Tem esse da Eudora aqui, né. Com o pingente lindo. Esse também vem na bolsa antiga de representante. Não sei se na nova vem. E dá pra usar tiracolo. Né. Transversal. Tá vendo? Ela é linda. Ela vem com papelzinho em volta, gente. A maioria das bolsas. Tá vendo? Tá vendo? Tudo das bolsas. O outro que é o meu brinde. Ó. É fosco aqui. Tá vendo? Gente. É um material muito bom. Eu gostei muito disso aqui. Muito mesmo. E eu me surpreendi, inclusive. Porque eu não achei que seria tão bom assim. E ela abre assim, ó. Mostrar pra vocês. Ela abre assim grandona. Aí eu mostro a fechada. Como que é o tamanho dela. Ó. É bem grande, ó. Vou pegar assim na mão pra vocês terem noção. Ó. Maior assim no tamanho. Aí tem essa divisora aqui. Tem um plástico, ó. Tem essa daqui. É uma telinha. Ó. Tem telinha essa daqui. E a tela estica. E aqui que é tipo uma necessaire mesmo. Já tem um pouquinho mais de espaço. Ela é forradinha por dentro. Tipo um... Ai, não sei explicar qual o material disso. Que faz forro de bolsa mesmo, gente. Mas eu achei muito bom. O plástico é bem resistente. Eu gostei bastante dessa bolsa aqui. Ela vem com um plástico assim em volta, né? Pra poder conservar isso aqui, ó. E eu vou usar bastante, pelo visto. E essa aqui é a clutch. Olha, gente. Isso aqui é um monte de paete. Deixa eu ver se eu consigo focar pra mostrar. Acho que agora eu devo perceber. É um monte. Pra quem não teve a oportunidade de ver, sabe? Na CS. É um monte de paete bem pequenininho. Coladinho aqui. É linda, linda, linda mesmo essa bolsa. Eu tô apaixonada por ela. É... Como eu disse, foi um dos kits que a menina pediu só a colônia, né? Então eu vou ficar com a bolsa. Mas não sei o que eu vou fazer ainda. Talvez eu não fico porque eu tenho muita bolsa de festa. Dessas que eu ganho até da Eudora. E de uso também. E eu quase não vou pra festas. Então... Pra festas assim, chique, né? Pra poder usar uma bolsa dessa. Então eu não sei ainda o que eu vou fazer. Não sei se eu vou presentear alguém. Ó. E essa parte aqui, gente, ó. É só isso aqui, sabe? Na dobra. Ela é toda dourada. Eu achei o material dela bom. Bem resistente. Aí tem esse botão aqui, né? E tem o zíper. Eu devia ter aberto antes. O zíper vem aqui dentro e tem um plástico aqui em volta, tá vendo? Pra conservar melhor. Eu até aconselho passar um pouco de esmalte nisso aqui depois, tá gente? Pra não descascar. Nas minhas nunca descascou, mas eu gosto de passar esmalte, né? Pra... Que fica até no contato com a mão direto, suor, né? Ó, vem escrito Eudora, dos dois lados. É linda. E sem contar, gente, eu amo esses zíperes assim, ó. Vou abrir aqui. Minha ajudante tá dormindo hoje. Ó. Ela é toda forradinha por dentro. Aquele tecido é... Esqueço o nome disso, hein? Tô tentando lembrar desde a outra bolsa e não consegui. E ó, é grande ela. Vou colocar na mão, ó. Vai até a altura do meu punho, mais ou menos. Mas, obviamente, né? Que a gente só dá pra encher ela até aqui. Mas, por exemplo, cabe celular, cabe maquiagem. Então, ótimo pra ir pra festa. Muito ótimo mesmo. Tá vendo? Quem for aí, sei lá, costureira, tiver uma ideia, pode até botar uma alcinha aqui, sabe? Prender alguma coisa aqui pra botar umas alcinhas. Daquela que tem um ganchinho, ela deve ter visto e vendendo em algum lugar. Botar uma alcinha nela pra carregar de lado. Mas, olha, gente. Ela é muito linda. Eu achei maravilhosa. Principalmente pras festas de fim de ano. Pra casamento. Muito, muito bonita. E aí, eu vou mostrar a colônia agora, né? Tá aberta. Esse aqui é o Art Etnik. Vou mostrar, não sei se vocês já viram. Vou mostrar pra vocês. Ó, a tampinha rosa. A gente acha essa colônia muito linda. Ela é tudo pintado, tá, gente? Diferente das outras, ela não vem com aquela telinha. É tudo pintado frasco. Tá desfocando. E isso daqui é tipo aqueles negócios que vem em calçadinhos. Aqueles negócios atrás, né? É a etiqueta da calçadinhos que vem atrás. Eu não sei o nome que dá isso, não, gente. Fala etiqueta da calçadinhos. Então, é o mesmo material. Escreto o Art Etnik. Como se tivesse costurado aqui. Né? Pra remeter ao jeans mesmo, sabe? Como eu disse, aqui é brinde. Vou fazer kit. A embalagem, né? Do Aurem Turquisa. Linda, inclusive. E vou mostrar agora o Aurem Turquisa. Olha, gente. Que coisa mais linda esse perfume. Eu tô muito encantada. Eu achei muito maneiro. Assim, bem legal. Bem interessante essa proposta, assim, de fazer a lapidação das pedras na aula do frasco. Porque isso aqui vira, além de ser um perfume, vira um acessório, né? De enfeite. É um perfume que, sei lá, eu não comprei nenhum dele. Mas eu vou comprar. Eu vou ver se eu compro o Rubra pra mim. Porque eu sou apaixonada pelo Rubra. Quando acaba o perfume, eu continuaria usando como enfeite, gente. Porque é lindo. É aquele perfume chique, sabe? Muito, muito lindo mesmo. Isso daqui de estampa, assim, ó. Tampinha. Ó. Muito lindo. O sabonete. Eu mostro o sabonete pra tentar mostrar uma coisa pra vocês. Gente, até o sabonete é lindo. Ele tem... Não sei se eu vou conseguir mostrar. Ele tem tipo uma cintilância, como se fosse um brilho, sabe? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu esqueci o nome que dá pra isso aqui. É porque não dá pra me abrir, porque eu vou sortear ele. Mas eu não posso sortear o negócio aberto, né, gente? Eu não tô conseguindo mostrar. O que eu queria. Mas ele é bem bonito. Ele tem tipo brilho. A impressão que dá, gente, olhando, quem puder ver isso aí na CS, em algum lugar, é que tem brilho dentro dele, sabe? Mas ele não tem. Ele não tem brilho. Ele não é iluminador. É só sabonete líquido perfumado. Mas ele tem esse negócio aqui nele, que parece um brilho ali dentro. Eu esqueci o nome que dá pra isso, gente. Que alguém lembrar. Deixa aí nos comentários, porque eu não sei nem se vocês vão conseguir ver o que é que eu tô mostrando. Mas é lindo. Então foi isso, gente. Eu espero que gostem. Eu não vou fazer um terceiro pedido. Esse é meu último pedido. Eu vou deixar pra fazer só um pedido agora do ciclo 16. Até mesmo porque eu não tenho pedido nenhum. Eu pedi mais pronta entrega mesmo, porque eu prefiro vender à vista agora, no final de ano, pra evitar calote. Obrigado por assistir. E não esqueçam de curtir aí.